Música Salve galera, toclas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de last day E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acabamos de fazer uma invasão aqui, vamos para outra invasão agora de vingança Tá galera, só invasão top, já deixa o likezão pra fortalecer mano Chegamos aqui na base, vamos colocar, deixa eu ver se tem uma coisa aqui na caminhonete Tá, já não tem nada, eu vi até sem roupa galera, porque tem um monte, tem um baú ali que tá com um monte de roupas A gente vai tá pegando ele, tá, deixa eu colocar a moto aqui pra frente Cadê, 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 aqui vai ser treta Ah mano, eu vou só circular a base, eu ia deixar o cachorro matar o zumbi, mas só vou ficar circulando a base só, tá Tá cheio de espinho mesmo né galera, beleza, vamos lá, fazer o Capul Terimon Coisa boa, agora vamos entrar nessa base aqui, agora eu não lembro qual que é o baú que tá com roupas Eu acho que é esse aqui, vamos quebrar logo esse aqui pra ver, tá galera, vai vir o zumbi agora 23, ih mano, quebrei o baú errado, tá galera, vai vir o zumbi aqui, deixa eu circular a base aqui, tá Certo, já fiz ali, já circulei, agora vamos pegar o baú ali que tá com roupas É esse aqui do lado, tá mano, beleza, assim não tem problema não, é até bom pra não ficar tirando muito dano Quebra tudo, quebra tudo galera do céu, tá Beleza, deixa eu circular a base aqui de novo, cadê-la E o zumbiço não chega nem na metade, mano, tá? Olha aí os bons aí Acho que tem uma aqui que tem uma machadinha Deixa eu ver se tem Ó, cadê? Aqui, ó Aqui tem uma machadinha aqui, beleza? Vamos continuar quebrando aqui, tá, galera? A gente pega todos os bons aí de uma vez Beleza? Aí tem brumeixo E não, acho que vai vir mais uma horda Esse aqui não precisa abrir Tá, tem esses outros dois aqui embaixo Vai vir mais uma horda, né, galera? Nem precisamos trazer do ar, ó Beleza? Caraca, que base fácil, mano Tá, não? Vamos lá circular a base de novo, tá, galera? Deixa eu esperar eles aqui Vou circular a base Vou até ali em cima ali, ó Vou até ali em cima E eu volto, eles já morreram Ah, já estão vindo mortos já, quase O cachorro deu uma mordida, ele caiu Sucesso, galera Agora vamos pegar todos os itens aqui Filtro Gasolina Tá, beleza Vamos pegar esse outro baú aqui Pilhas Câmera E aqui nesse baú só Agora vamos ver se tem outro aqui Cobre Beleza Olha o sucesso chegando, né, velho? Olha o... Ah, a M16 aqui tá Tá velho Não vou levar ela não, tá, galera? Beleza? Vamos colocar essas coisas ali na moto E eu vou fazer o bug da morte ali já, tá? Porque tem bastante roupas ali Mesmo tendo bastante roupas na base Cara, eu não vou conseguir deixar essas roupas pra trás não, né? Beleza? Então vamos colocar as armas todas aqui Olha aí Lotou de arma, hein, mano? Coloca aqui a garrafinha E ali a gasolina Beleza, galera? Então vamos fazer o bug da morte aqui, tá? É... Tem o bug da morte infinita também, tá, galera? Só entrar nos grupos aí E pedir o link E o bug desse daqui É só morrer uma vez só Já tá bom Vamos ver se vai... É... Se eu vou morrer mais de uma vez aqui nessa parte Bom, tio, galera Voltamos aí Agora vou pegar o restante dos itens, certo? Vou colocar aqui a shotgun Tá? É... Cobre Pilhas Tá ok Por enquanto aí Vamos pegar o restante do material lá Uma roupa nova, né, galera? É... É... Vamos deixar esses itens pra trás, tá? Vamos ver aqui o que tem mais na base aqui, beleza? Galera Se não deixou o likezão ainda pra fortalecer Gostaria de deixar o likezão aí, beleza? Vamos lá Esse bug aqui não é interessante Tá, depois a gente pede isso aqui Não é interessante também Tá, esse bug também nem precisava ter aberto, tá? Pode ser aqui pra... A couro Beleza Esse aqui tem bastante Não, não Não quebra isso não Oxi Caramba, mano Né, mano? Intrometido Deixa eu pegar esse daqui Pedeça Coloca pra cá Filtro Isso aqui eu não quero Essa machadinha aqui Deixa aqui por enquanto Chave inglesa, né, galera? Deixa eu pegar aqui, ó Aí, garoto Não consegue ficar no meio do... Um uniforme completo aqui Já que o da SWAT Ih, mano Não tá completo isso não Ah, tá assim, ó O da SWAT mesmo O uniforme da SWAT Galera Ele não tá... Eu acho que já tá completo essa roupa não Tá faltando, tá? Se tá faltando Eu não vou levar não, tá, galera? Essas coisas aqui Beleza? É... Olha o tanto de kit aqui também Alimentação Cara, eu vou morrer mais uma vez, tá, galera? Eu vou morrer mais uma vez aqui, tá? É... Dá pra fazer um bug da morte infinita aqui Querendo ou não Olha aí, mostrei tudo Olha aí, tem... Tem isso aqui, tá? Beleza? Então essa foi a invasão aí Espero que você tenha curtido Eu vou morrer mais uma vez aqui, tá, galera? É só morrer, né? É... Só que como ele é um bug secreto aí É só entrar nos grupos aí E pedir o link Deixa eu ver se tem uma coisa aqui 24, acho que já tá quebrado 21 Tá, tem um pouquinho mais de carvão Nada de interessante, beleza? Então tamo junto, mano Deixa eu guardar essas coisas aqui, pô Alimentação Negócio ali Kit Carvão Não vou deixar pra trás Não, né, galera? É... É... É muito... É muito bom Pra deixar pra trás, né? É outra coisa que a gente conseguiu aí Beleza? Cara, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa arma aqui, ó Que a arma eu possa deixar no... No inventário, né? Beleza? Eu vou deixar essas armas aqui Vou colocar isso aqui pra levar Tá bom? Então tamo junto, galera E vai, vai, vai Um monstro Grande abraço E fui! E vai, 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 vai E vai, vai, vai